Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o Roger Carvalho e sou um dos instrutores da Patron. E esse canal foi feito para você, barbeiro, aqui do Sul, para tirar todas as suas dúvidas sobre nossos produtos, sobre as técnicas que hoje vêm muito atualizadas. Então esse canal foi especial para você, beleza? Então você acessa esse canal, compartilha, curte, vamos dar uma força para a barbeirada do Sul. Isso aqui é a Patron Formel.